Como vocês podem ver eu não botei, não deu cabeleiro Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui Rapaziada, no vídeo de hoje, SLX DC, varinha lock Vamos tá fazendo aí o teste aí, explicando como é que funciona o sistema IDC4 Da carretilha SLX DC E é isso aí, fica no vídeo, já já tem um recadinho especial pra vocês galera É isso aí rapaziada, varinha lock, carretilha SLX DC Rapaziada, vamos tá montando aqui pra tá mostrando pra vocês como é que funciona o sistema digital dessa máquina aqui Ele é o sistema IDC4 da Shimano, o sistema digital É quatro regulares rapaziada, com essa carretilha você vai pescar em qualquer lugar do mundo Com qualquer condição de tempo, seja vento É a carretilha feita pra qualquer tipo de pescaria, beleza? Vou tá montando ela aqui na varinha rapaziada Mostrar a customização que eu fiz na vara lock A vara é nova, eu recebi ontem E aí já fiz uma customizaçãozinha simples, barata, mas que fica bem legal, beleza? Vou só ajeitar aqui a GoPro no suporte aqui Montar ela aqui e volto com vocês, beleza? Montar ela aqui pra diárat Montar ela aqui pra diárat Isso aí rapaziada Montado o conjunto aí E vamos estar dando início Do vídeo, da explicação do vídeo Logo na sequência Isso aí rapaziada, dando início ao vídeo Estamos aqui com a SLX DC Carretilhazinha top da Shimano aí Rapaziada, essa carretilha Ela é composta com o sistema IDC4 da Shimano É um sistema que ele tem Quatro níveis de regulagem Sendo ele o primeiro Indicado para quando não há Interversão do vento Quando não há vento O que não é o caso aqui Aqui está ventando um pouco Deu uma leve parada Mas a regulagem número 1 É para quando não há Intervenção do vento Para arremessos mais longos Entendeu? Aí Tem a regulagem de número 2 A regulagem número 2 rapaziada É indicada para linha de mono E multifilamento É podendo utilizar qualquer isque Em qualquer condição Em qualquer condição Entendeu? Seja com vento Sem vento É o modo mais versátil dela Aí Tem a regulagem de número 3 Rapaziada Que é para Linhas de flow carbon Novamente Utilizando qualquer tipo de isque Em qualquer Condição de De vento Entendeu? Aí tem a regulagem de número 4 Que é para aqueles arremessos mais difíceis Como o skip Que é aquele que a isca Já sai pulando na água Que o nosso Nakamura gosta de fazer O flip cast Quando você quer jogar em uma estrutura É para arremessos mais complexos Arremesso de precisão Beleza? Então é Essas 4 regulagens Rapaziada O que te possibilita Você pescar em qualquer região Em qualquer época do ano E fazer qualquer pescaria Rapaziada Essa carretilha aqui Veio de parceria Não tem como ter uma dessa ainda para mim Lá no futuro Quem sabe Que Deus queira Então essa daqui Rapaziada A gente está fazendo uma ação Onde você Faz uma doação Aí escolhe o número da lista E aí o sorteio vai ser pela loteria federal Rapaziada O sorteio é a carretilha já com linha O upgrade de SOU 200 reais no Pix E frete grátis para qualquer lugar do Brasil Eu vou deixar o link no comentário fixado aí Você vai lá Interage no comentário fixado Qualquer dúvida Pergunta que eu vou estar respondendo Você vai entrar no grupo Vai fazer a doação Caso você tenha interesse E vai participar Ganhar essa máquina aqui Beleza Mais 200 reais Que você pode estar Usando para estar comprando Para estar ajudando Comprar a vara Comprar a isca Se você já tiver a vara Beleza Você vai gastar da forma que você quiser E é isso aí rapaziada Vamos Fazer um arremesso aqui Para vocês escutarem o som Rapaziada Quanto mais você usa Mais o som vai ficando alto Como ela é nova O som ainda está baixo O computadorzinho Ele cada vez que você arremessa O próprio giro do carretil Gera energia para o computador O que faz aquele somzinho Que Esse somzinho aqui Cada vez que você utiliza Ele vai ficando mais alto Porque vai gerando energia Para o sistema Do computadorzinho Que tem aqui E sim Essa carretilha Ela tem um computador Rapaziada Que É justamente para isso Para controlar E minimizar As cabeleiras Então você que não tem Costumo de pescar de carretilha Essa carretilha É certa para você Você quer começar Quem entrar nisso aí E tem medo das cabeleiras Que nem eu tenho alguns amigos aqui Que já tentou pescar de carretilha E não consegue Essa daqui É ideal para isso Só tem uma desvantagem Rapaziada Que se você acostumar com ela Quando você for para uma carretilha normal Você vai achar estranha Porque vai ser cabeleira toda hora Beleza? Então é isso aí Rapaziada Se inscreve no canal Para estar ajudando a gente O canal é novo Só tem Criei no ano passado Estamos chegando aí Na meta de 3 mil inscritos Está chegando rápido Graças a Deus E é isso aí Vamos ver se sai algum peixinho aqui Se não sair A gente fica por aqui Rapaziada Olha os detalhes dessa carretilha Carretilha linda Rapaziada Show de bola Máquina E pode ser de um de vocês O vídeo foi isso aí Rapaziada Se inscreve no canal Não está perdendo nenhum vídeo Vai ter várias coisas bacanas aí Relacionadas a pescaria aí Quem curte pescaria aí Pesca esportiva É uma pescaria de Tucunaré Traíra Esse é o canal certo Se inscreve aí Para a gente chegar junto A 3 mil inscritos Rapaziada Falta bem pouco E é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo